E aí galera, vale o dia aqui da Mercedes da Mecânica Então pessoal, eu estou andando meio sumido aí Sem postar vídeos nem nada Já que o meu celular barra câmera caiu no chão Tela trincada, tá bem manchada a tela Então não tem como eu editar nem nada Estou fazendo aí os vídeos meio que um vlog galera Não estou mostrando muitos serviços porque não tem como eu editar para enviar para vocês Mas nesse vídeo aqui eu vou só comentar a respeito aí de uma análise de produtos Que nesse caso estamos aqui com essa Saveiro G4 Motor AP Que a gente pediu para a gente fazer uma revisão geral E nesse caso também incluiu aí a descarbonização do motor Que consiste em tirar todas as borras e impurezas que geralmente surgem aí devido a falta de troca de óleo regularmente Óleo de má qualidade Que acaba formando um verniz na parte interna do motor Em alguns componentes E com esse verniz ele acaba gerando aí a borra Que fica presa aí na parte interna do motor Então galera Aqui nessa situação Eu já fiz o serviço de descarbonização Que nesse caso eu utilizei esse produto aqui da Adbrax Que é o Borra Destroyer Ele praticamente é o mesmo produto aí da... Assim, creio eu que seja a mesma composição daquele flush corretivo da Kobe Que eu já usei aí em outros carros aí Galera que acompanha o canal Tem... Creio eu que já tem um visto aí Um serviço de descarbonização com mais detalhes Eu não mostrei aí como fazer Porque já tem vídeos no canal mostrando Porém Como dá pra ver aqui galera O resultado final De um motor feito esse serviço É esse Aqui eu já limpei Já fiz o ciclo completo aí do produto Que é adicionar no óleo Deixar o carro ligado aí durante uma hora Em 2000 RPM por aí Sempre monitorando aí Se a luz de óleo não vai acender Tudo mais Depois arrear o óleo Colocar mais 2 litros de óleo Novo No motor aí Fazer um enxágue Deixar mais 10 a 15 minutos Arrear tudo E esperar o motor esfriar Pra poder Bater o jato de água Que geralmente sai quase tudo Onde o óleo Ele bate aí Com o... O flush Ele vai derreter a borra Então Vai limpar tudo E com lugares que O óleo não alcança É só vir com Um descarbonizante aí Um K80 Ou... Nesse caso Eu usei Um produto também Da... Da Dibrax Foi o Clean 90 Que também é um descarbonizante É... Pra fazer a limpeza, né? Tirar o resto das borras aí Onde o óleo não pegou Onde ficou ainda Mas... Em geral Ele limpa bastante O K80 Também É... A parte de baixo Bielas É... O eixo Parede do bloco Tá bem limpinho Eu não vou mostrar Porque eu já montei o K80 Galera É... E também Devido aqui a... A muitos serviços aqui Eu tô sem tempo Pra fazer vídeos Então Quero só É... Mostrar aí O resultado final Do... Do produto, né? Que utilizamos Caso vocês tenham aí Alguma dúvida aí De... Qual produto utilizar Pode comprar esse da... Adbrax O da Cube Também é ótimo Recomendo vocês usarem Creio eu que No próximo serviço Eu... Vou ver se eu consigo Fazer aí com Um outro produto Que eu vi Nas lojas Que é da própria K80 É... Que é um... Um flush corretivo também Mas isso aí vai ficando Pra próxima, galera Então É... Vamos ficando por aqui, pessoal Espero que Tenham gostado do vídeo aí Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Só Postar nos comentários Que assim que Eu puder Responder Estarei dando atenção A todos vocês aí Tchau... Tchau...